Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom e espero que você esteja também, querida. Porque hoje, hoje, fubá do céu, eu achei uma receita... Gostaram da minha roda? Eu achei uma receita que faz o alumínio brilhar, piscar, ficar mais reluzente com os dentes da xuxa. Mas fica piscando mesmo, fubá do céu. Você que tá com a vazia da sua casa, que tá parecendo o caldeirão da bruxa do 71... Vai ficar com o que você não acredita, fubá. Pelo menos os da mulher ficou. Não é porque diz que é panela véia que faz comida boa que você vai deixar a sua encardinha. Então antes de nós fazer essa receita que eu peguei na internet e eu achei indescritível... Se inscreva no canal, fubá. Se inscreva que eu tô ajudando a sua louça a brilhar. Então se inscreva, jaguara. Porque eu sei que tem gente que tá aí só vendo a receita e depois sobe. Quero saber da bonita fazer isso. Quem já tá inscrito, aperte joinha, fubá, pro YouTube ver que vocês gostam desse vídeo. Joinha me ajuda muito. Então aperte. Não seja dedo seco. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos fazer o nosso brilho alumínio agora, fubá do céu. Vanela velha é que faz comida boa. Bom, primeiro de tudo, fubá. Nós vamos precisar de 500ml de detergente de coco. Fubá, quase 100 detergente amarelo. Amarelo vai ficar o sorriso da sua visita, a hora que vê a sua vazia, né, gente. Vocês são muito mudadeiras de receita demais. A mulher diz que é necessário que seja o de coco, fubá. Porque, deixa eu ir abrindo aqui e contando pra vocês. Porque ele tem duas vezes o poder de limpeza sem agredir as suas coisas. Mas se o seu detergente começar a te agredir, você denuncia ele na delegacia da mulher feminina. Daí ele para. Então eu vou colocar aqui, fubá. Colocar nesse negócio de vidro, pra vocês poderem ver a receita funcionando. Fica mais fácil, né? Então eu vou colocar o detergente e tudo aqui. 500ml, fubá do céu. Chega a chorar o coração da gente. Que não tá barato as coisas, né? Tomara que funcione. Que hoje, nem que as suas mãos fiquem em carne viva. Mas sua panela vai ficar um espelho. Você aproveita, pega uma e pendura bem na entrada da sua casa. Que é pra espantar o olho gordo. Que a hora que a visita invejosa chegar, ela ver o aspecto dela na panela. Ela vorca pra trás, que nem Michael Jackson. Eu lembro que na casa da avó, fubá, as tampas das panelas. Ficava toda assim, enfiada num tipo de negócio que era feito de pano. Eu não sei como que chama. Escreva aí pra mim como que chama esse negócio de pendurar a tampa de panela. Que fazia de pano. E as panelas, fubá, ficava tudo pendurado assim pelas paredes da cozinha. Você entrava na cozinha da avó, tava tudo reluzindo. Parecia que você tava entrando na loja da Tramontina. Daí depois que inventaram o tar do armário, né? Aí a turma... Não areia mais panela. As bonecas compram daquelas panelas vermelhas ainda, pra não ter que arear. Ai, que dó do meu detergente. Por isso que eu já comprei do mais barato. Se não funcionar, a culpa é da marca. Vamos colocar aqui também, fubá, nessa receita, duas colheres de açúcar. O quê? Açúcar, fubá. Ai, o Camuier falou. Que essa aqui é uma açúcar da mais fininha que a mãe mandou pra nós. Que vocês sabem que a mãe é a patrocinadora oficial desse canal, né? Mas na sua casa você pode fazer daquela açúcar cristal também. Veja se a sua vazia não tá com formiga antes de fazer a limpeza, fubá. Se não elas veem você jogando açúcar assim, elas pensam que é carnaval e começa a fazer festa. Chama formigaiada de toda a vizinhança. A hora que você pensa que não, tá a Daniela Mercury trepada em cima da sua pia, cantando o canto dessa cidade sou eu. Eu tocava a Daniela Mercury na mentira. Já pegava amizade com ela. Pra sugar um pouco da fama dela. É duas colheres, né? Ó, aqui a segunda então, fubá. E vamos colocar também, fubá, duas colheres de pasta de dente. Gente, por favor, Silvio e Salve. Ai, meu Deus do céu, essa turma inventa umas receitas que, ó, vou ser bem sincero, eu não sei da onde que sai. Ai, que dó da minha pasta de dente. A mulher diz que é duas colheres ainda e tem que ser da branca, fubá. Nossa, mas essa pasta de dente tá tão velha, que ela tá endurecendo dentro do tubo. Ela mata todas as caras da gente, mas mata entuchicada, porque certeza que tá vencida já. Deixa eu colocar aqui uma colher. A hora que você vai escovar os dentes com ela, você só vê berro das caras fazendo... Ai, ai, meu Deus! Chega a estribuxar na sua boca. Se na sua casa tiver acabando a pasta de dente, fubá, você faça mesmo assim. Dente podre sim, mas vazia, amarelada, jamais. Vou colocar aqui, tá bom. Duas colheres que eu falei, né? Vocês viram a conversação, gente? Você é que eu esqueço a receita no meio da receita. Pronto. Mas calma que ainda tem mais um ingrediente. Vocês vão colocar, fubá, uma tampinha de álcool. Sabe-se álcool de limpeza mesmo. Se você tiver alergia de álcool, fubá, diz que pode ser uma tampinha de vinagre de álcool também. Mas o álcool é mais eficiente. Então coloca aqui, ó, uma tampinha de álcool também. Se você acordar de noite e encontrar o seu marido lembendo as panelas por causa do cheiro do álcool, você já pode estar encaminhando ele pro pinga-fogo. Que é aquele lugar lá que leva as pessoas aqui viciadas em bebidas. Porque tem marido que vai pro cheiro, né? É bom que pelo menos pare em casa, né, fubá? Que honraça! Eu conheci uma amiga minha com o marido dela. O avião tava tão viciado. O dia que não tinha pinga, ele pegou o vidro de perfume, virou na boca e bebeu. Cozinhou tudo na boca dele, fubá. Ele ficou com o beijo assim, ó. Por isso tinha aquelas galinhas querendo botar ovo. A mulher dele quase matou ele de xingar. Mas pelo menos o álito ficou fresco, né? A hora que ele foi no banheiro, ele soltou a alma de flores. Deixa eu tampar aqui então, fubá. Gente, hoje vocês estão demais falando muita besteira. E nós vamos chacoalhar, fubá. Chacoalhar bem, que é pra misturar esses ingredientes. Chacoalhar. Olha, já subiu um cheirão de pasta de dente aqui. Tá cheiro daquela pasta de dente, aquela de arrumar gengiva aí, daquela mais amarga. Chacoalhar até seus braços ficarem em carne viva. Então vamos lá. Na sua casa você pode tá fazendo na garrafa pet, fubá. Você pega aquela garrafa finíssima de água que você tem dentro da geladeira, esvazia e passa. Chacoalhou bastante, fubá? Diz que tá pronta a receita. Deixa eu abrir aqui. Se abrir, né? Nossa, mas não abre nem por um castigo. Não abre nem por um trovão. Ai, meu Deus, não abre nem com galo cante. E agora? Alguém vem abrir aqui pra mim, produção? Olha, eu tô com o osso da punheca deslocado. Abriu meu pulso. Você só fica aí, não faz nada. Abra pra mim esse negócio. Pronto, fubá. Se não for eu, esse canal definha. Nossa, o cheiro até que tá gostoso, fubá. Cheira pra vocês verem. Tá por aquelas batidas que a gente compra em festa de rodeio, sabe? Que mistura de tudo. Tá com aquele cheiro. Bom, eu não vou simplesmente jogar a receita em cima de vocês. Nós vamos testar lá, né, fubá? Vou catar uma panela e vamos ver se ela vai brilhar mesmo. Lembrando que a mulher disse que ela deixou isso claro no vídeo lá. Que é de brilhar a panela, não é de limpar. Se a sua panela estiver preta, querida, vai fazer o quê? É de dar brilho isso aqui. Vamos lá então pra nós ver. Bom, peguei essa panela aqui, fubá. Ela tá limpa, mas vamos ver se ela fica mais brilhante. Pegar uma fita preta pra nós dividir. Nós vamos limpar um lado pra comparar com o outro. Pera aí. Ó, dividir aqui, ó. Peguei um bombril, que a mulher disse que é pra fazer num bombril. Colocar um pouco do produto aqui. Ai meu Deus, tá escorregadíssimo. Vamos a areapa dela aqui pra nós ver se é verdade mesmo. Pera aí. Vou pegar com jeito aqui. Ela disse que sem muito esforço, fubá. Conforme você vai esfregando, disse que já vai dando brilho. Eu não tô esforçando, fubá. Eu tô só ariando aqui enquanto eu converso com vocês pra nós ver. Que a gente já vai em receita de internet, que é pra não fazer força, né? Que é pra facilitar a vida da gente. Nós paga internet pra isso. Ó, a espuma ficou meio cinza, fubá. Será que é assim mesmo? Deixa eu passar água aqui pra dizer. Pera lá. Nossa, faz bastante espuma, fubá do céu. Até na hora de tirar a água é duro. Pra quem gosta de espuma, que nem a mãe. A mãe que bate os olhos no sabão dos outros. A primeira coisa que ela pergunta é se espuma. Ela fala assim, faz espuma. Se não fizer a tarda, é espuma. Diz que não tá bom o sabão. Bom, eu tô achando que funcionou, fubá. Mas eu quero que vocês contem pra mim. Deixa eu tirar a fita agora pra vocês verem. Nossa, mas parece que tá brilhando mesmo. Parece que essa panela eu nunca vi o brilho na vida. Deixa eu puxar a fita, ó. Esse lado foi areado e esse lado ficou normal. Cadê? Tirar a fita pra vocês verem. Ó lá, vocês vão me dizer. Vamos ver. Dá pra ver a diferença, fubá? Gente, parece que dá mesmo. Olha lá. Senhor, qual lado que tá brilhando mais agora? Parece que tá igual. Ah não, mas dá pra ver ali, né, fubá. Um lado mais escuro com o outro. Gente, se dá pra ver o negócio do meio aqui, é porque funcionou? Olha. Nossa, tomara que vocês não estejam almoçando agora. Porque se bater uma resta dessa nos olhos, vocês vão entortar a boca. A mãe falava isso pra mim, não sei se é verdade. Olha, fubá, mas eu acho que funcionou. Nossa, não é que brilha mesmo? E aqui é onde que eu resbalei e limpou toda a panela, fubá. Ai, até que enfim uma coisa nesse canal que funcionou. Eu aceito a duma... Tá a Daniela Mercury trepada em cima da sua pia. Tá a Daniela Mercury trepada em cima da sua pia, Quintana. Parecia louco. Diz que é pra... Que não... Você aproveita e pendura ela bem na porta. Você... Quem já... Você denuncia ele na... Você denuncia... Que hoje eu tô... Que hoje... Que a mulher... Eu lembro que na casa da vó, fubá... Aspa... Aspa... Tá a Daniela Mercury... Ai, meu Deus, não sai. Tá a Daniela Mercury... Mercury. Parecia que você tava entrando... Na... É pir... Ai, gente, até a hora que você pensa... Tudo assim pendurada. Ficava tudo assim... Tá a Daniela Mercury trepada em cima da sua pia, que... Ai, meu Deus. Que era o seu... Que era... O que você faz? Dente podre... Dente podre sim, mas vazia. Dente podre sim, mas vazia, piscando. Nossa, correu até na minha mão. Encontrar seus... Encontrar seu... Por causa do... Chacoalha a hora que você... Chacoalha... Alguém vem abrir aqui pra mim por... Gente, eu acho que funcionou, mas decidam vocês aí o que vocês acham. Porque eu mostrei a panela pra vocês. Nossa, mãe, parece que funcionou mesmo. Olha, esse deu gosto, fubá. Faça aí na sua casa, boba. Faça, depois você conta pra mim. Eu quero que você tire uma foto da sua vazia e mande pra mim. Lá no Instagram. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Dê olhada, fubá, como quem não quer nada e traga mais gente pra esse canal. Olha, eu tô dando uma receita pra você fazer limpar a sua vida. Pra você brilhar a sua cozinha. Então faz esse esforcinho. Aqui do lado tem dois vídeos que vocês assistirem. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Nem que a sua vazia esteja um pretume. Se chegar a visita, vocês escondam dentro do fogão. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.